Bom dia pessoal do YouTube, beleza pessoal? Hoje é domingo, pessoal, hoje vou fazer uma tábua de corte com esses pedaços de madeira que eu arranjei aqui numa madeireira, a madeireira ia jogar fora esses pedaços de madeira aqui, então eu acabei pegando. Elas já estão todas cortadas em ângulo, né, de algum trabalho que eles fizeram lá, então eu reaproveitei essas madeiras. Minha ideia é o seguinte, como elas já estão todas cortadas, eu só vou dar uma limpada nelas na minha sede de bancada, pra poder ficar mais retinho, uniforme, dar uma lixada pra poder fazer a colagem. Se tiver minhas tábuas aqui, aqui eu vou botar um filete de paraju, né, e finalizar ela com umas laterais. Então acompanha aí, pessoal, como vai ficar essa tábua de corte, como vai ser feito na nossa serra. Vamos lá, vamos seguir o projeto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, dando o segmento agora aí no nosso projeto. Tá aqui nossa tábua agora já planeada, no desengrosso. O pessoal foi o seguinte, logo após eu tirar os sargentos, na sequência anterior, ela ficou bem desnivelada, porque é da madeira. Então ela ficou um pouquinho também levemente empenada em uma das pontas, devido ao sargento. Então eu teria que aplanar ela. Nesse caso, pessoal, eu não possuo plana de desengrosso, né? E nem plana elétrica manual eu também não tenho. Eu tenho até uma plana manual aqui, que é do meu pai, que eu peguei emprestado. Mas ela tá muito ruim, ela tá cavando de um lado mais que o outro, então ela é muito antiga, então acabei nem usando pra não estragar a peça. Então o que é que eu fiz, pessoal? Você vê que ela tá bem aplanadinha já dos dois lados, bem retinha. Ficou perfeita, pessoal. Então o que é que eu fiz? Na verdade, pra economizar tempo e não perder a peça, não correr risco de estragar a peça, como eu não tenho desengrosso, eu levei aqui numa cenaria de um amigo nosso. Então ele passou no desengrosso, no desengrosso profissional, né? Ele trabalha com isso já. Então foi coisa muito rápida, pessoal. Coisa de um minuto, ele planejou os dois lados pra mim, ficou perfeita, bem retinha, tirou o empenho que tinha. Então assim, muito satisfeito com o projeto. Agora a gente vai esquadrejar ela, tirar os excessos pra poder fazer a colagem da outra peça. E depois também fazer a guia de gordura, né? O guia de gordura aqui. Pessoal, então vamos seguir o projeto aí, ok? Pessoal, tá aí a taba agora esquadrejada, pra fazer a colagem da outra peça, mais do acabamento que lateral. Desculpa aí pessoal, eu acabei não gravando a parte de esquadrejar ela aqui. Pensei que tava gravando, acabei perdendo a gravação, ok? Mas eu passei na serra circular, dos dois lados, com um gig, ok? E agora vamos tocar o projeto. 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 Colocar o fogo Atenção Obrigado.